Agora a gente muda de assunto, vamos falar de conscientização. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo, é o Abril Azul. Nesse período são realizadas diversas ações de inclusão de quem tem ou convive com o autismo. Eu estive em São José do Rio Pardo, eu conheci o Léo. O Léo tem autismo e sonha em ser jornalista. Foi um encontro emocionante. A recepção é com o abraço dos bons. E aí, tudo bem? Tudo. Estamos em São José do Rio Pardo e esse é o Léo, uma criança bem comunicativa. Aos oito anos de idade já diz ter escolhido a profissão. Quando que eu crescer eu vou ser um jornalista que nem você. E o Léo leva jeito, pegou o microfone e foi entrevistar a família. Primeiro o pai, que é relogioeiro. O garotinho comanda até o Roberto Luiz, nosso cinegrafista. Roberto Luiz, eu vou conversar com o meu pai. Ô pai, por que você conserta relógio? Ah, porque relógio dá muito problema, né? O pessoal precisa... O pessoal precisa do relógio para marcar as horas para levantar cedo, para pegar o busão, para ir para o trabalho. Os repórteres também precisam do relógio para marcar o horário das entrevistas. Tudo isso. Entendi. Léo é a prova de que o tratamento certo dá bons resultados. Até pouco tempo, ele não pronunciava nenhuma palavra. A mãe conta que teve uma gestação tranquila e o Léo foi um bebê saudável. Quando começou a crescer, a família notou alguns sinais no comportamento dele. Com três anos, eu comecei a identificar alguns problemas na parte de quando ele brincava. Ele enfileirava os brinquedos por cores, né, Léo? Uhum, enfileirava os objetos por cores. Seis meses depois, veio o diagnóstico, autismo. A falta de conhecimento, inicialmente, deixou o pai bastante preocupado. Eu fiquei bastante abalado, né, bastante. Aí, como eu te falei, a gente começou a fazer os tratamentos com ele, né, terapia, fono, essas coisas. E as próprias profissionais, acabou tranquilizando a gente, né, conversando, não, isso não é assim, o que você está pensando, foi explicando, explicando. A gente acabou chegando nessa conclusão que realmente não tem nada a ver, né, uma criança é totalmente normal, apenas um comportamento um pouco diferente das outras, né. Léo faz tratamento com psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga. E nesse processo de desenvolvimento, a família coleciona momentos emocionantes. Foi um dia que ele chegou em casa, me abraçou e ele falou, mamãe, eu te amo. Foi a primeira vez que eu falei isso. Como é que foi? Faz de novo. Foi a primeira vez que eu falei isso. Aí eu falei assim, mamãe, eu te amo. Falei assim pra minha mãe. Ele me deu um abraço, né, Léo? É, eu dei um abraço pra minha mãe. Faz agora, então, igual você fez da outra vez. Na mãe, falei, eu te amo. Mamãe, eu te amo. As dificuldades que a Adriana teve com o Léo agora são compartilhadas nas redes sociais. Ela grava vídeos onde o menino explica um pouco sobre o comportamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Quando o autista sorrir, é porque realmente lhe dá alegria em você. Quando o autista tentar te abraçar, é porque ele sentiu que eu amei com teus gestos. Quando o autista procurar o teu olhar, se orgulhe. Ele está fazendo um grande esforço pra tentar te conhecer. Os autistas têm muito mais a nos ensinar sobre a pureza e a sinceridade dos seus atos do que nós a eles sobre o comportamento social. Eu sou o Léozinho, tenho oito anos e sou autista. Aproveite e me segue. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. E como toda criança, claro, também tem vídeos engraçados. Você imaginava a repercussão que esses vídeos iam dar? Não. Não. Até porque eu estava gravando só pra família. Aí, de repente... Aí, de repente, começou a estourar a linha de fala. É, começou a chegar um milhão de seguidores. O Léo Repórter aproveita e me ensina o que é ecolalia, um distúrbio do desenvolvimento da fala bastante comum em pessoas com autismo. Ele é uma estereotipia verbal, onde as pessoas imitem sons, letras, palavras e frases. Foi o quadro Você no SP que aproximou o Léo da gente. Ele manda vídeos assistindo o SP Record. Saí de você, Pasquim. Se você voltar, eu já volto pra te assistir. Quem que apresenta lá o SP Record? O Chico e a Flávia. E a Flávia. Você faz aniversário no dia de quem? 10 de dezembro de 2014. Ah. De 2014 é o meu nascimento. Seu nascimento. E quem faz no dia 10 de dezembro também? É, o Chico. O Chico faz aniversário também no dia 10? E o SP Record volta logo depois dos comerciais. Calma, Léo. O intervalo é daqui a pouco. Antes, o nosso repórter de faro, apurado, desconfia de algo lá na cozinha. Que cheiro bom, hein? O que tem lá na cozinha? Acho que é cheirinho de pão de queijo. Hum, eu vou correr lá. Teve café da manhã pra todo mundo. Estima-se que no Brasil, 2 milhões de pessoas sejam autistas. O transtorno tem diferentes níveis. Normalmente é diagnosticado na infância. A criança pode apresentar dificuldade na fala, não consegue fazer contato visual com outras pessoas, tem rigidez no corpo, se isola, não interage com crianças e adultos, repete palavras ou gestos e desenvolve fixação por objetos. De volta ao Léo, depois dessa agradável recepção, chega a hora de ir embora, com a promessa de voltar logo. Não é mesmo? Nosso pequeno, grande repórter. Tudo vira memória. Escute bem. Tudo vira memória. As coisas boas e bonitas da vida e as coisas nem tão boas e tão bonitas assim. Então, que tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de memória você vai se tornar? Então, conselho, seja uma boa pessoa. Aquela que quando lembrarem de você, vai pensar bons tempos. Pessoal, muito obrigado pela visita, viu? Até a próxima visita. Tchau! Ô, Léo, que bom saber que a gente faz aniversário na mesma data. Um abração para você, viu? E quem quiser acompanhar a rotina do Léo, pode acessar a conta dele no Instagram. O endereço é arroba leozinho.tea E quem quiser acompanhar a rotina do Léo,